Olá, tudo bem? Está no ar o nosso Alba Notícias. Hoje é terça-feira, dia 14 de setembro. A partir de agora você fica sabendo de tudo o que acontece aqui no Legislativo baiano e de fatos relevantes para o nosso Estado. Você que está no sudoeste da Bahia e nos assiste pela TV UESB, seja muito bem-vindo também. Confira os destaques da edição de hoje. A audiência pública, Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Alba discute decreto que trata do desmonte dos conselhos nacionais. União dos Municípios da Bahia reinaugura setor de engenharia e arquitetura da entidade. A nossa intenção aqui é agilizar o serviço dos prefeitos da Bahia. Reunião produtiva, Comissão de Constituição e Justiça da Alba aprova 11 pareceres de projetos de lei. No momento do esporte você vai ver a preparação da baiana Suzy Ruas para disputar o Campeonato Master Sul-Americano de Atletismo em Santa Catarina. Dia do outdoor, data é celebrada na Câmara Municipal de Salvador. E exposição gratuita em Salvador chama atenção para os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Muito bem, nesta terça-feira a Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da Alba, presidida pelo deputado Jacó Lula da Silva, realizou uma audiência pública virtual para discutir o decreto 9759-19, que trata do desmonte dos conselhos nacionais. O evento contou com a participação de representantes de movimentos sociais e também do poder público. Confira como foi. Na audiência pública foram debatidos principalmente os impactos de uma possível redução no número de conselhos previstos pela Política Nacional de Participação Social e pelo Sistema Nacional de Participação Social. O revogaço foi o principal marco de uma onda de ataques aos conselhos nacionais de direitos e de políticas públicas. Repudiamos este ato normativo e repudiamos o afastamento da sociedade civil desses espaços democráticos de discussão, de diálogo, de deliberação. Os conselhos são espaços onde a sociedade civil organizada ou próprios cidadãos podem participar para fiscalizar, contribuir para a criação de políticas, entre outras situações que são de extrema importância para o nosso país. A socióloga Eliana Hollenberg, presidente do Conselho Estadual de Fomento e Colaboração, destacou a importância da participação social para a preservação dos direitos do cidadão. que, segundo ela, estão ameaçados. É que o decreto prevê também o encerramento de comitês, comissões, juntas, equipes, mesas, fóruns e qualquer outra denominação dada a colegiados que não tenham sido criados por lei. Quem participou do processo constituinte e viu aprovada uma Constituição cidadã, que hoje está também ameaçada, não pode permitir a perda de espaços de participação social importantes para a preservação dos direitos conquistados e para a construção de uma democracia com justiça. O deputado Jacob, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública da ALBA, ressaltou a importância de debater sobre o funcionamento dos conselhos de participação popular. Quem sabe aonde o sapato está apertando é o povo. Então, os conselhos é exatamente esse espaço de integração do poder público com a sociedade civil para juntos apontarem o caminho das políticas públicas. Na tarde desta segunda-feira, a UPB, União dos Municípios da Bahia, reinaugurou o setor de engenharia e arquitetura da entidade. Por meio dele, a UPB oferece aos municípios baianos serviço técnico especializado na elaboração de projetos e emissão de pareceres de engenharia e de arquitetura. A equipe da TV ALBA acompanhou o evento. A solenidade aconteceu na sede da União dos Prefeitos da Bahia, no centro administrativo. O presidente da UPB e prefeito de GQE, Zé Cocá, e o vice-governador João Leão puxaram a fita e descerraram a placa de reinauguração do setor de engenharia e arquitetura da UPB juntamente com representantes da diretoria executiva da entidade, deputados federais e prefeitos de municípios baianos. Em seguida, as autoridades fizeram um tour pelo local que passou por requalificação e ampliação da área física e conta agora com 22 estações de trabalho, novos softwares, equipamentos modernos e sala de reunião. O investimento próprio, de aproximadamente 200 mil reais, também incluiu o reforço da equipe técnica de profissionais especializados para o atendimento personalizado aos municípios. A reforma e ampliação, graças a Deus, nós estamos arrumando hoje a nossa parte estrutural de infraestrutura, nós teremos uma parte de arquitetura aqui, engenharia remodelada, nova, nós vamos dobrar a nossa capacidade, a intenção nossa é chegar em todos os municípios da Bahia com rapidez, eficiência, a gente tem vários prefeitos, João Leão, chegando a ficar dois anos com progresso na Caixa Econômica, a intenção nossa é agilizar, é qualificar os municípios de pequeno porte, a gente tem projetos padrões, estamos reformulando o nosso site aqui agora para que vários projetos padrões o prefeito tire no seu site, tenha a sua cena, não precisa nem vir na UPB para pegar. A nossa intenção aqui é agilizar o serviço dos prefeitos da Bahia. Eu já fui vice-presidente aqui da UPB, então essa UPB aqui foi minha casa durante muito tempo. E essa reforma na UPB é uma coisa excepcional. Quero dar os meus parabéns a Zé Cocá pelo belo trabalho que ele está fazendo. Está apenas começando. Vamos caminhar para frente. O novo ambiente traz nas paredes quadros com imagens de obras realizadas nos municípios a partir de projetos elaborados pela equipe técnica de engenharia e arquitetura da UPB. Entre os projetos estão praças, unidades básicas de saúde, obras de pavimentação, escolas, quadras poliesportivas, campos de futebol, entre outros. Só em 2020, a atividade desenvolvida pela UPB nesta área gerou aos municípios baianos uma economia de mais de 12 milhões de reais. Muitos municípios da Bahia, a grande maioria dos municípios da Bahia são municípios de pequeno porte, com pequena população, população abaixo de 20 mil habitantes. E que não tem estrutura para montar uma equipe de engenharia, com arquiteto, com engenheiro, com topógrafo, que é um custo muito alto para o município. E a UPB está possibilitando aos municípios da Bahia a terem este projeto o mais rapidamente possível para não perder o recurso, ou então não demorar a iniciar a obra por falta do projeto, como muitos municípios demoraram e perderam o recurso. Em alusão ao dia 31 de agosto, quando se comemora de fato o Dia do Aldor, aqui na capital baiana, a Câmara Municipal de Salvador realizou uma sessão especial no plenário Cosme de Farias. Os vereadores homenagearam representantes da Prefeitura e também do Governo do Estado pela atuação na área de publicidade durante esse difícil momento de período da pandemia. Você vai ver agora como é que foi o evento que aconteceu nesta terça-feira. Depois de mais um ano e meio de pandemia, a nave principal do plenário Cosme de Farias da Câmara Municipal de Salvador voltou a realizar comemorações especiais. Dessa vez, a celebração foi pelo Dia do Outdoor, 31 de agosto, instituído há 12 anos em Salvador, por lei municipal. A figura da comunicação, o instrumento da comunicação do Outdoor, ele é um veículo, se não for o mais importante, é um dos mais importantes para que você possa levar informação ao destinatário final. Num momento como esse, tão difícil, num momento tão difícil como esse, no momento da pandemia, conseguem estabelecer a comunicação com a sociedade civil. No evento desta terça, o destaque foi para aqueles que, mesmo com todas as dificuldades impostas por uma pandemia, utilizaram o Outdoor para falar com a sociedade. representantes da Prefeitura de Salvador e do Governo do Estado receberam troféus de reconhecimento pelos trabalhos desenvolvidos. O Outdoor é um meio de comunicação tão importante, tão democrático, e que nesse período de pandemia se fez ainda mais importante, levando mensagens fundamentais de conscientização para a população nesse período tão difícil. Fazer com que a população cumprisse protocolos, seguissem as recomendações sanitárias, desafio imenso, mas graças a Deus, hoje a Bahia é uma referência nacional no combate à Covid, fruto de um trabalho integrado, um trabalho em conjunto, realizado tanto pelo Governo do Estado como pela própria Prefeitura de Salvador. E o resultado está aí. Para o diretor da central do Outdoor, a homenagem é justa, principalmente porque o Outdoor é uma mídia que tem espaço relevante em Salvador, ganhando ainda mais importância nesse período de pandemia. O Outdoor tem uma capilaridade muito grande, ele atinge todo o segmento da sociedade de forma imediata. E isso acho que foi muito bom para a gente comunicar a necessidade de se prevenir, de evitar o Covid. Em função de uma agenda em outros municípios baianos, o deputado estadual Tiago Correia participou do evento através de plataforma virtual. O parlamentar lembrou da trajetória de diversas personalidades desse segmento midiático. Todas as empresas que fazem parte desse mercado tão importante e que fazem que mesmo aqui, a gestão, eu esteja aqui presente para saudá-lo, para a minha vida. A seguir tem o nosso Momento do Esporte, com informações relativas ao universo esportivo. Grêmio pleiteia na Justiça a ausência de público no jogo contra o Flamengo, amanhã, pelas quartas de final da Copa do Brasil. E você vai ver também a preparação da baiana Suzy Ruas para o Campeonato Master Sul-Americano de Atletismo em Santa Catarina. Não sai daí não. O Alba Notícias volta já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Alba Notícias. E você já sabe, segundo bloco, vamos direto ao nosso Momento do Esporte. Roda a vinheta. Já estou aqui com meu amigo Leonardo Costa para a gente tratar de esporte. A gente já sabe que tem muito baiano fazendo sucesso no futebol, no boxe, mas para mim, Léo, o atletismo era novidade. Tem novidade no atletismo, é isso mesmo? Tem, com certeza, viu? Oi, Milena, oi, galera de casa. E a gente sabe que a Bahia tem talentos em diversas modalidades esportivas e a gente já sabe muito bem disso. No atletismo, a conquistência Suzy Ruas conquistou, no último mês de julho, três medalhas no Campeonato Master Carioca. Agora, ela se prepara para subir mais degraus na carreira. Entre 1º e 4º de outubro, Suzy vai participar do Campeonato Master Sul-Americano de Atletismo em Santa Catarina. A matéria é da nossa parceira no sudoeste baiano, TV UESB. Vamos acompanhar. Suzy Ruas corre, treina e não cansa de colecionar vitórias. Em julho, ela conquistou três medalhas no Campeonato Master Carioca. Ouro nos 5 mil metros, prata nos 1.500 e prata nos 800. Motivo de orgulho para quem não desiste. Suzy Ruas está se preparando para subir mais degraus na carreira. Entre 1º e 4º de outubro, ela vai participar do Campeonato Master Sul-Americano de Atletismo em Timbó, Santa Catarina. A atleta vai competir nas categorias 10 mil, 5 mil e 1.500 metros contra as melhores competidoras do continente. Onde reúne os melhores atletas aqui do Brasil e do continente, né? As atletas da Bolívia, do Chile, do Uruguai, da Colômbia. Então eu vou estar lá representando não só a Vitória da Conquista, mas a Bahia, a Roça, onde eu nasci, Belo Campo, Bate-Pé. O Brasil, eu vou estar lá como uma brasileira representando vocês. Mas para encarar esses e outros desafios, ela tem que batalhar muito e conviver com a falta de recursos. Às vezes tem os amigos, né? Você tem que ser forte, porque você leva, não. Eu não tenho patrocínio, entendeu? Aí os amigos que eu tenho... Mas eu tenho conhecimento. É tipo assim, meus pais sempre falam que quando você tem conhecimento, quando você tem amigos e você tem força e você sendo forte, você não desiste, porque você leva muito, não. Entendeu? Mas como eu sou guerreira, eu sou forte, eu não desisto. Aí eu vou pegando, eu vou dar um pouquinho, eu vou dar um pouquinho, um amigo, Suzy, eu tenho um pouquinho, você vem, aí eu vou juntando, eu vou juntando. Eu não vou deixar de competir por isso. Se for ter que lavar carro de manhã, meio dia, de noite, eu vou lavar. Porque é o prazer de você receber, sabe? Um elogio, você só vai ser guerreira, de você subir no pódio, você ganhar uma medalha para o seu país, trazer para a Vitória da Conquista, lá para a Roça, onde eu nasci. Isso, não tem dinheiro que pague. Então eu faço tudo por amor. E quando você faz por amor, quando você corre por amor, as coisas vão fluindo, vai fluindo. E eu tenho certeza, eu acredito que um dia o patrocínio oficial vai vir. Eu tenho certeza, eu acredito. Eu nunca deixei de acreditar. Aos 44 anos e com uma história de superação contra a obesidade, a mãe, microempreendedora, maratonista e agora universitária Suzy Ruas, mantém os sonhos vivos para encarar novos desafios. Eu consigo, eu vou conseguir e as pessoas também vão conseguir. É um exemplo de superação, de querer, de ter força, de ter fé, coragem, que somente leva você onde você quiser. Onde você quer, ela leva. Então, focar, estudar e você chegar lá. Que garra essa mulher tem. Parabéns e boa sorte nessa nova competição. Pode contar com a gente do Momento do Esporte. Vamos para os campos agora, Milena, porque... De lá tem polêmica. Tem time, porque não quer de jeito nenhum torcida, viu? Agora vai entender, né? Lá atrás queriam a torcida. A gente sabe que a torcida no campo representa também renda para os clubes. Agora não quer torcida. Qual é o dilema, Léo? Conta aí para a gente. Olha só, o Grêmio não quer torcida. Após consultar a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, o Grêmio vai ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, para tentar impedir a presença do público no Maracanã, no jogo contra o Flamengo, pela Copa do Brasil. As duas equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil nesta quartas, nove e meia da noite. Mas o presidente do tribunal, Otávio Noronha, não vai analisar o pedido de suspensão de eliminar que permite o clube carioca vender ingressos para torcedores acompanharem a decisão. A CBF respondeu ao Grêmio que irá se isentar da questão, pois há uma decisão do STJD para a liberação do público no estádio. A intenção do Grêmio é não quebrar a isonomia das competições no futebol brasileiro, já que o primeiro duelo foi disputado em Porto Alegre com os portões fechados. Naquela ocasião, o tricolor foi goleado pelo Rubio Negro por 4 a 0. Que dilema, né? Mas é aquela coisa, você pediu, agora receba, né? Agora tem torcida, então vai ter que aceitar. tentando, já está decretado que ele não vai, Otávio não vai analisar e vai ter torcida sim, né? A gente espera que a torcida dê aquele calor incentive muito mais para que o resultado seja positivo. E se for o contrário, que os jogadores estejam preparados psicologicamente para jogar que é o que a torcida quer, né? Resultado com gols e que traga aí a vitória para quem for melhor, né? Ela é independente de torcida ou não. É que eu venho falando, né? Às vezes a gente vê os times treinando, treinando, treinando e na hora as técnicas as técnicas não são mostradas em campo, né? Mas agora a gente vai falar de xadrez. Xadrez também, o que é que temos no xadrez? Olha só, a Federação Baiana realiza a partir desta terça o terceiro Bahia Open Online contemplando as categorias feminino, 960 e deficiente visual. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até uma hora antes da abertura dos eventos no site fbxxadrez.org.br. Os horários das competições também podem ser conferidos no site da Federação. Massa, né Milena? Eu já vou indo, viu? Muito bacana, que legal, surpresas aí também no xadrez. Muito obrigada, Léo, até amanhã. E olha, não esquece aí de mandar sua contribuição, né, Léo? O pessoal tem que dizer aí o número para eles mandarem também sugestão de pauta. Fala aí para o pessoal. Olha, eu lembro que eu chego bem cedinho aqui e é muito fácil você pedir a sua matéria, você quer ver seu time, aquela galera ali do baba, da comunidade, aqui na tela da TV Alba é simples, é o 719-9602-5318. Manda pelo 719-9602-5318. Até amanhã, Milena. Até amanhã, Léo. Obrigada. Seguimos aqui no nosso Alba Notícias, trazendo informações para vocês. Esse mês de setembro será decisivo para a confirmação da realização ou não do Carnaval de Salvador em 2022. Segundo o prefeito da capital, Bruno Reis, a prefeitura também analisa a possibilidade de fazer a festa da virada que marca o Réveillon em Salvador. A gente vai saber detalhes agora direto da redação com Felipe Costa. Olá, Felipe. É isso mesmo, Milena. segundo o prefeito Bruno Reis, neste mês será observada a manifestação de variantes do coronavírus aqui em Salvador. A principal delas é a Delta. O martelo sobre o Réveillon e o Carnaval será batido em outubro. Sobre os festejos de largos tradicionais, Bruno destacou que há dificuldade em criar protocolos e organizar esses eventos, mas não negou a realização das festas do próximo ano. Os números da Covid continuam em queda aqui no nosso estado e isso é realmente animador. Mas lembre que é fundamental concluir o seu esquema vacinal, continuar usando máscara e manter as mãos sempre limpas. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Muito obrigada, Felipe Santana, pelas informações aqui no nosso direto da redação. Boas notícias, né? Para quem está aí com tanta expectativa, se vai ter carnaval, se não vai ter, se vai ter réveillon, se não vai ter. O prefeito Bruno Reis falou hoje em coletiva de imprensa dessa expectativa toda e disse que o mês de setembro é um mês para todas essas análises. Vamos aguardar. No próximo bloco, Comissão de Constituição e Justiça aprova 11 pareceres de projeto de lei durante reunião e uma exposição gratuita em Salvador chama atenção para os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e para começar este bloco vamos falar da Comissão de Constituição e Justiça aqui da Alba que esteve reunida nesta terça-feira para analisar e aprovar pareceres de projetos de lei. O encontro foi totalmente virtual. Veja os detalhes na matéria de Leonardo Costa. A reunião durou aproximadamente duas horas. No encontro, 11 pareceres de projetos de lei sendo 5 favoráveis e 6 contrários foram aprovados pelos parlamentares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça da Alba. Entre os projetos está o que versa sobre assegurar aos travestis e transexuais a identificação pelo nome social em documentos de prestação de serviço quando atendidas nas entidades do governo do Estado. Outro parecer aprovado hoje foi sobre o PL que destina 10% das unidades habitacionais dos programas do governo da Bahia para famílias de pescadores. Eu agradeço a todos os deputados e como flui com tranquilidade o trabalho produtivo. Muitas análises de projetos com muitos debates de conteúdos aqui aprofundando as questões. Então, eu agradeço a todos vocês e parabenizo por mais uma sessão efetivada de forma exemplar por esta comissão que é justamente o carro-chefe deste parlamento. O deputado estadual Paulo Câmara aproveitou a reunião para solicitar uma audiência pública sobre a reforma administrativa do governo do Estado. Gostaria de agradecer ao senhor aí mais uma vez a boa vontade para os deputados. É uma audiência pública para tratar foi solicitado para alguns servidores do Estado do impacto dessa reforma administrativa em nome dos servidores públicos baianos. Tema simples que submeta a apreciação dos novos colegas para a possível aprovação. A exposição 17 ODSs para um mundo melhor inspirada nos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU a Organização das Nações Unidas chegou a Salvador e permanece aqui na cidade até o dia 12 de outubro. O local escolhido para a instalação das peças foi a nova Praça Cairu ali pertinho do Mercado Modelo e do Porto de Salvador. Está muito lindo e a repórter Samile Fonseca traz os detalhes para a gente. Olha só. Um dos mais belos cartões postais de Salvador foi escolhido para abrigar algumas das mais nobres metas mundiais. Basta chegar na Praça Cairu para se encantar com os 17 globos terrestres que trazem em si diferentes obras de arte. As pinturas se conectam com os 17 ODS Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU a Organização das Nações Unidas. Antes de chegar aqui em Salvador essa exposição passou por São Paulo Rio de Janeiro Brasília e daqui seguirá para outras importantes capitais brasileiras que ficará pelo menos um mês. Mas o objetivo da ONU não é apenas criar uma exposição e sim um momento de reflexão e mudança de atitudes para cada ser humano. Se você vê aqui a exposição as pessoas estão passeando estão olhando o que foi representado na escultura aí começa a ler tem o que arrecou que remete para a agenda de 2030 tem toda a história do artista o que ele fez por que ele usou essa técnica por que ele reproduziu aquele objetivo e aí as pessoas começam a entender e a compreender que se trata de 17 objetivos dentro da exposição toda. Entre os 17 objetivos ilustrados na exposição estão a erradicação da pobreza energia limpa e acessível água potável e saneamento e cidades comunidades sustentáveis os ODS levantam questões sociais ambientais econômicas traçadas pela ONU em 2015 para melhorias em nosso planeta até o ano de 2030 o primeiro dia da exposição foi bastante elogiado e chamou a atenção de quem passava pela Praça Cairu André estava a passeio por Salvador disse que já acompanha a agenda da ONU e que é um grande apoiador da causa eu acho importante que a gente se conscientize desses temas que são tão importantes para a família humana isso aqui para quem vê isso aqui é uma tomada de consciência para despertar a consciência dessa humanidade pela natureza pela preservação dos mares florestas claro que é ótimo chamar a atenção do pessoal para cuidar mais e proteger também as pessoas e o meio ambiente muito bacana a matéria parabéns aí a minha colega Samirle Fonseca e a exposição também está lindíssima é gratuita vale a pena a visitação a gente fica por aqui você pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação nas redes sociais tem o nosso canal no Youtube se você ainda não se inscreveu se inscreva na TV Alba também o Instagram e Facebook além do site oficial da Assembleia al.ba.gov.br para rever o nosso Jornal na TV fique ligado na reprise do Alba Notícias sempre às 7 da manhã muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência até quarta-feira tchau 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 Legenda Adriana Zanotto